É isso aí galera, a partir de agora você vai curtir o melhor do Cabaré do Sales Pra você tomar cerveja gelada, cê dê a pedido aí pra galera que curte Minha amiga Lina moderadora, Jana moderadora, patrocinadora oficial minha amiga Lina E todos os moderadores aí do meu canal A pedido aí pra vocês hein, vamos tomar uma menino Curtir de boa, vem Agora Paulo Vieta, produções Sucesso novo Uma mistura de sucesso pra você Todos os vazios que curtem o Sales Show Galera do Bar do Neto, vai Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente parou Tudo que a gente conquistou Aqui na frente só é eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente parou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Galera do Bar do Adalberto Todos os domingos que tem sal e chuva Hoje das 17 horas Galera do Forró da Feira do Rio das Vedas Pra Rogério do Patrão Patrão Jacalini Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente parou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente só é eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente parou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre só é eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo Quando você Eita pra você Mais uma, mais uma, assim Mais uma Você tá curtindo o Calvário do Salice Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou no vento sem saída Que a vida não tem um botão de retorno Você comprou passagem apenas de ida Ahá, da rua solidar Pro bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência A rua solidar Pro bairro da carência Em brinca de amor Acaba em decadência Eu sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou no vento sem saída E a vida não tem um botão de retorno Você compra passagem apenas de ida Ahá, da rua solidar O peco da carência Em brinca de amor Acaba em decadência A rua solidar O peco da carência Em brinca de amor Acaba em decadência A rua solidar O peco da carência Em brinca de amor Acaba em decadência Simbora, bebê Pra você comer a luz Tá curtindo o cabaré do Salles Só bregal Tem mais uma pra você assim Vem, bebê Tá parede o Salles Só assim, ó Quando você me deixou O meu mundo desabou Quando você me deixou A minha vida acabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Tô tão sozinho Não me deixe na solidão Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Simbora Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Com medo da escuridão Com medo da escuridão Com medo da escuridão Tô tão sozinho Não me deixo na solidão Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Imagina sua boca E na minha boca A gente acordando juntinho, sem roubar Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo no teu ouvido Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina tua boca Na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo no teu ouvido Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu A lornau do céu na areia Melhor, do RP Índio céu Continua tudo ao rio Fazendo amor Fazendo amor pra vocês assim Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Eu salvei teu número Quero mais Quero mais tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Entre nós Eu quis dizer adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Hoje Chegou mais um pra você curtir, vem Esse é show papai, senhor, vem Cabaré do Salles pra você Tá difícil não te ter aqui E quando eu acordo Eu não sinto nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade a vida Saio mas eu não fico legal E a bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Esse é o cabaré do Sales Só bregão pra você curtir Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Isso é o cabaré do Sales Pra você curtir e tomar uma Chegando mais uma, chegando mais uma É uma mistura de sucessos Atuais, mas antigos E o que tá tocando no momento Sobre o cabaré do Sales Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou seu amante Eu sou seu homem, venho lhe buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses caras e faço o pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago a sua comida Sua roupa, seu carro e sua bebida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Sou eu quem trabalha e pago a sua comida Sua roupa, seu carro e sua bebida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Mais uma pra você assim, ó Só sucesso pra você curtir Esse é o Cabaré do Sábio Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo, não De novo, não Tenho medo de cortar da ilusão Eu não quero me entregar de novo Pra não me machucar de novo, não Vou lhe dar Tenho medo de matar meu coração Tira os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia em seus braços Não me machucar de novo, não Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor, é melhor detentar meu coração Já chorei, já sofri de solidão Diamante falso, eu não quero mais Se não for por amor, para de machucar meu coração Já chorei, já sofri de solidão Diamante falso, eu não quero mais Não diga que não vá voltar E se disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo, não Não, não, não Tenho medo de embarcar no traileção Eu não quero me entregar de novo Pra não me machucar de novo, não Vou lhe dar Tenho medo de magoar meu coração Tira os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia em seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor, é melhor detentar meu coração Já chorei, já sofri de solidão Diamante falso, eu não quero mais Não diga que não vai deixar Se disser que é por amor, eu vou te amar Vem coração apaixonado assim, ó Esse é o Cavalé do Sales Uma mistura de sucesso, ó E a galera do YouTube Cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já é o terceiro Tá rodando tudo, tô pra lá de breve Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a pente nela O bagueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Soldado da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Soldado da minha morena eu chorei Cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já é o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de breve Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a pente nela O bagueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Soldado da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Soldado da minha morena eu chorei Vem pro cavaré do saldo e show Chegou mais um, mais um, mais um assim ó Tô sentindo a falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o gosto do teu beijo Telefone, toca, curro pra atender Faz me decepção, pois não é você O que será que está fazendo agora? E mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, dame, tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Tem qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, dame, tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Passei de ficar em casa e parei no bar Carasão, desce mais uma aí Esse modão vai me acabar Mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Tô sentindo a falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o gosto do teu beijo O telefone toca, eu corro pra atender Mas me decepciona, pois não é você E o que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, dame, tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, dame, tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Cai, cai a madrugada, eu não consigo dormir Tô esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei, parei no bar Garçom, desce mais um aí Esse modão vai me acabar E mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, dame, tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra, dame, tanto faz Liga, cobra, dame, tanto faz Manda um WhatsApp, mensagem no Face Em qualquer rede social Chegou mais uma pra você curtir, vem Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Não tô igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar Pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca tua Eu não te trocaria Tornada nessa vida Eu não te trocaria E nunca Se embora galera Curtindo o Cabaré do Sales Aí Cadê o meu canal do Youtube Se inscreve no canal Deixa o like Chegou mais uma pra você curtir Pra social toda a galera curtindo aí Essa live ao vivo CD Gol pra você curtir Sucesso Só sucesso romântico pra você curtir Galera curtindo aí Cabaré do Sales Show Vem com nós, bebê Ah, se eu pegasse uma carona num disco voador Eu ia até o infinito e gritaria Apaixonado estou Transformar em um arco-íris Em forma de coração Pra ela E até o jardim do Éden Lhe traria um buquê de flores Dos quatro cantos do mundo Escreveria seu nome O planeta saber desse amor Meu pensamento Trapassa a realidade Mas é verdade Mas é verdade Quando eu falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Eu só queria voar Eu só queria voar Pra ir buscar do céu Uma estrela pra ela Só queria voar Pra ir buscar do céu Uma estrela pra ela Eu só queria voar, cair dos carros, é uma estrela pra relar Vem comigo! Ah, se eu pegasse uma carona num disco voador E eu ia até o infinito e gritaria apaixonada estou Transformaria um arco-íris em forma de coração pra ela E até o jardim do Éden lhe traria um buquê de flores Nos quatro cantos do mundo escreveria seu nome O planeta saber desse amor Do pensamento que passa a realidade Mas é verdade quando eu falo de amor Deixa pelo menos eu sonhar Eu só queria voar pra ir buscar o céu uma estrela pra ela Eu só queria voar pra ir buscar o céu uma estrela pra ela Eu só queria voar pra ir buscar o céu uma estrela pra ela Eu só queria voar pra ir buscar o céu uma estrela pra ela Só uma joia pra você assim, ó O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos Por telefone você não tem como dizer que já foi minha Por telefone você não tem como dizer que já foi minha Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aguentar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu lugar O telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos Desculpe, mas vou desligar Por telefone fica fácil de dizer adeus Por telefone fica fácil de dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Por telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos Por telefone fica fácil de dizer adeus Por telefone fica fácil de ficar assim tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Se você quer mesmo terminar Eu pego o teu telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu lugar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aguentar Porque não foi por telefone Por telefone eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aguentar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu lugar Ainda bem que eu te encontrei Igual você não tem ninguém Me faz tão bem Igual você não tem ninguém Me faz tão bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar A mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo a mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi Feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim Achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Amarela do Sali Show Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei Não me entregar A mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi Feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim Achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Vem pro cabaré do Sali Show Bora mais um assim A galera curtindo o cabaré do Sali Show aí ao vivo Vai curtir uma bem assim Segura bebê Vem Mal do céu na areinha Pode chamar de acidente Pode falar que eu não pego E pode falar pra geral Que a gente é só sexy Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lixo Mas sua saudade Sabe lhe de cor E sou eu O que tua boca xinga O coração chama de medo Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio Mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto É sente ódio Pode espalhar Pode espalhar pra geral Que a gente é só sexy Cê fala mal É sente ódio Mas só sente amor É o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que deu certo Eu sou o erro que deu certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio Mas só sente amor É o passatempo que nunca passou É o passatempo que nunca passou É o cabareto, sabe show Só bregão e só sucesso Calma, deixa eu respirar um pouco Somos bem loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Tem uma hora de calma a soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Gosta é da conquista Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto E vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O cabareto, sabe show O cabareto, sabe show Tem uma hora de calma a soar Eu percebo a cada visita Cê não gostar Cê não gostar de mim Cê gosta é da conquista Cê não gostar Ah, agora é quando eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Chegou mais um senhor Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou Agora vem dizer Tô pensando em você Eu te amo demais Tô maluco pra ter Pra ficar aqui bem perto Amor predileto Sempre correto aqui com você Grande prazer Ó meu amor Vivo e meu sou Muito mais feliz Muito mais feliz Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Triste demais Solidão me pegou Agora vem dizer Tô pensando em você Eu te amo demais Estou maluco pra ter Pra ficar aqui bem perto Pra ficar aqui bem perto Amor predileto Sempre correto Sempre correto Aqui com você Com grande prazer Ó meu amor Ó meu amor Vivo e meu sou Muito mais feliz Hoje eu queria ser Do espelho pra quebrar Na tua frente Na primeira Passada de batal Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar tua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar De ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Tuas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vem assim Você tem namorado moça Cadê teu namorado moça É nessa hora Você vai sair Feito louca Esquecer das amigas Da bebida e da bolsa Me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Queria ser o segurança da boate Pra falar De ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Tuas amigas vão torcer Pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Pra ter seu namorado moça É nessa hora Você vai sair Feito louca Esquecer das amigas A bebida e da bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Pra ter seu namorado moça É nessa hora Você vai sair Feito louca Esquecer das amigas A bebida e da bolsa Me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Cadê seu namorado moça É só sucesso Vem chegando mais nosso inverno Vem chegando mais nosso inverno Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu só opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Porque ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É que ainda não provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer E basta só morar com ela Você vai me entender Ela não é rapariga Simbora, cabarela de salve De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal E ainda não provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Embaixo do sol Você vai me entender Ela não é rapariga Chegou mais uma papai Já se vem Uma semana sem você Sete dias só bebendo Descobri o que é sofrer Tá me lutado Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi voltar Não queria estar aqui Mas não tenho pra onde ir Então toca vai Duas horas pra mim Você desde o toque Eu aqui agora bebendo sozinho O ceristeiro toque Eu sozinho agora O som do tecladinho O ceristeiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho O ceristeiro toque Eu sozinho agora O som do tecladinho É o cabaré do salichô Pra você tomar uma bebê Pra você comer água Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade Ela fez o que ela fez Ela fez sem maldade Não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Mas não tenho pra onde ir Então toca vai Duas horas pra mim O ceristeiro toque O ceristeiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho O ceristeiro toque Eu sozinho adoro O som do tecladinho Chegou mais um pra você Curtir assim É o cabaré do salichô Uma mistura de sucessos Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pra o teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Uma história que nunca vai ser lançada Um álbum incompleto Um episódio que não passou do começo Imagina o resto É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem ódio Nem raiva Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai se pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Galera do Pá do Adalberto Todos os domingos A partir das 17 horas Em frente o varejo das carnes Na Ingerê Sousa Fim Vem tomar uma gelada Bebê Justiça e show Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio E o cara vai se lançar A mão em completo Uma história Que no passo do começo Imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E tão que dá Nem remorso Nem ódio Nem raiva Na pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser Não vai ser pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois comprando o carro A filha boiadeira A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Simbora menino Cavalé do Sali Show Todos os barzinhos Que toca Sali Show aí Rio de Janeiro São Paulo Obrigado Sabe quando a gente Estranho Estranho Que bate um vazio Já passei por isso E sabe quando a gente Meclo na vida de uma mulher Nem já fiz isso Nem tá tô fazendo Eu já morrei E batom Pela cidade De nada Paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho Amor incompatível Oi, bá Desculpa Cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Oi, bá Desculpa Cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é, vai te buscar, que não é tarde Foi mal de ver Amarela do Sancho, só um musicão pra vocês E eu já morrei em batons pela cidade E nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi mal, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Foi mal, desculpa, cara de pau Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, que não é tarde Oi, balde